Foi confirmada a segunda morte por dengue em Alagoas. A informação é oficial, é da Secretaria de Estado da Saúde, onde está agora o repórter Bruno Protássio. Bruno, e a gente quer saber, a Secretaria de Estado da Saúde, ela divulgou quem é essa pessoa, quem é essa vítima, é com você. Não divulgou, Douglas, o nome da vítima não foi divulgado, não foi confirmado pela CESAL, mas houve sim a confirmação de mais uma morte por conta da doença pela dengue e aconteceu na cidade de Viçosa, no interior do estado. Neste mesmo comunicado, a CESAL também confirmou que no momento são 4.346 casos suspeitos, sendo que desses casos, 2.263 foram confirmados. A primeira morte pela doença no estado havia sido confirmada no dia 26 de março do jogador de futebol João Leonardo, de 19 anos, e na última semana houve também mais 14 casos da doença aqui em Alagoas, o que reforça a necessidade de manter todos os cuidados em relação à água parada. Não deixar essa água em recipientes, seja dentro de casa, no ambiente do trabalho, para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que faz a transmissão da dengue. Além disso, a CESAL também divulgou que 4 mortes estão em investigação nesse momento aqui em Alagoas. Uma em Maceió, também em Santana do Mundau, em União dos Palmares e na Barra de Santo Antônio. Ou seja, podemos ter outras confirmações através desse levantamento que está sendo feito nesse momento pela Secretaria Estadual de Saúde. Volto com você, Douglas. Ok, Bruno, é isso, né gente? Todo cuidado é pouco. As medidas a gente sabe quais são, os cuidados que eu tenho que ter, que o Bruno, que o senhor que está em casa agora, a gente sabe. Infelizmente, a gente às vezes vacila e paga com um parente doente, com um problema mais grave, mais sério. Tem que ter cuidado, não pode vacilar. Brunão, muito obrigado. Já já ele volta, então, portanto aí, segundo caso de dengue, morte, tá? Morte por dengue, segundo caso confirmado pela CESAL aqui no estado de Alagoas. Então, vamos lá.